Beatriz Michele, ex-namorada de MC Gui, falou sobre o término com a cantora pela primeira vez neste domingo. A jovem, que ainda tem fotos com o funkeiro em suas redes sociais, pediu para não ser mais questionada sobre o assunto. Sem dar detalhes, Bia fez parecer que o final não foi muito tranquilo. Após um dia no hospital, MC Gui recebeu alta nesta quarta-feira e foi ao Instagram desabafar após ver comentários de que seu problema de saúde era a punição de Deus e MC Gui foi internado no Hospital São Luís, em São Paulo, após estourar um músculo no trapézio, região abaixo do pescoço, devido ao excesso de atividade física. MC Gui foi detido em um cassino clandestino de luxo, em um bairro nobre na zona sul de São Paulo, na madrugada deste domingo. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, mesmo com o agravamento da nova pandemia coronavírus no Brasil. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, mesmo com o agravamento da nova pandemia coronavírus no Brasil. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, mesmo com o agravamento da nova pandemia coronavírus no Brasil. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, mesmo com o agravamento da nova pandemia coronavírus no Brasil. Cerca de 200 pessoas participaram do evento, sempre com o agravamento da nova pandemia coronavírus no Brasil.